Olá, meninas, tudo bem? Vamos aprender a fazer um laço rapidinho? Aqui, ó, eu tenho um setinho, uma fita de setinho, aí você escolhe aí qual modelo e tamanho que você quer. Eu nem tiro aqui, eu nem corto ainda, eu faço direto, ó, é muito fácil. Você vai pegar a ponta, cruzar, segurar aqui, ó, mais ou menos o tamanho que você quer deixar do biquinho Vai ficar igual uma bolinha aqui dentro, ó, você vai apertar, ó, tá vendo? Vai pegar uma linha, vou fazer com a branca aqui, ó, pra ficar mais visível pra vocês. Com o dedo que eu tô segurando aqui no meio, eu prendo a linha, dou uma volta, na segunda volta eu já venho frisando, ó. E aí eu dou algumas voltinhas, arrumo, corto, selo, e tá pronto a nossa lacinha. Olha só, aí vocês fazem aí das cores que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Olha só, é uma forma fácil, rápida e bem prática da gente fazer os lacinhos, tá? Fica a dica, um beijo!